É, 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 é o vilão do fluxo te levando pro Mandelão Inna Allah Ta'ala da'ala adabada Solta o bit Mandelada Vai, valo salva, valo, 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 valo Vão stream testando, vai Quem manda no Mandelão é o DJ Kayan, né? É o, é o DJ Kayan Edu Mandelão Edu Mandelão Edu Mandelão Edu Mandelão Vai, vai Pula, senta, sobe e desce, pula, senta, sobe e desce É o Kayan VL que manda pra Siriguete Pula, senta, sobe e desce, pula, senta, sobe e desce É o VL que manda lá pra Siriguete Pula, senta, sobe e desce, pula, senta, sobe e desce É o RPM que manda pra Siriguete Eu tô às horas da manhã, tô no bailão, tô do ladão Sarrando a bandida com pompa na mão Não sarrando essa bandida com pompa na mão Sarrando a bandida com pompa na mão Toma piranha safada, toma pompa que quando não para Toma piranha safada, toma a bomba que canta e não para Toma piranha safada, toma a bomba que canta e não para Solta o beat Mandelado, vai Alô, solta, alô, fã 2,30 estando, aí Quem manda no Mandelão é o DJ Kayan, né? É o DJ Kayan, eu do Mandelão Pula, senta e sobe e desce É o Kayan VL que manda para a suriquete Pula, senta e desce É o VL que manda para a suriquete Pula, senta e sobe e desce É o RPM que manda para a suriquete Eu gosto da hora da manhã, tô no bailão, tô puladão Sarrando a bandida, com copo na mão Os sarrando a bandida, com copo na mão Sarrando a bandida, com copo na mão Toma piranha safada, toma a pompa que quando não para Toma piranha safada, toma a pompa que quando não para Toma piranha safada, bomba tomba que quando não para Eu te digaia, é do Mandela Fábio 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 Fábio